Música Na verdade eu abordei duas ordens de serviço do programa Nápoles Invest que foi deflagrada pelo prefeito municipal, uma delas do Aldeia dos Sonhos um bar que nós tivemos a oportunidade de levar a primeira arena esportiva da cidade a arena que hoje recebe o nome de Haroldo Arte também tivemos a oportunidade de indicar a construção do CME que está em licitação e que é realmente muito importante para aquela comunidade e está a bom prazo, vemos cobrando o recapeamento e também a implantação de galerias e agora tivemos também outros colegas solicitando e o prefeito anunciou agora o início dessas obras do Aldeia dos Sonhos estamos comemorando e esperando que em breve mais um benefício chegue àquele local a outra obra que hoje foi anunciada, dada a ordem de serviço é a primeira etapa do anel viária entre Miranápolis e a Vila Fabril na verdade eu por mais de 10 anos luto para a interligação da Jaiara a Fabril para que nós possamos criar uma alternativa viária entre a região norte e o sul se dá especialmente pelo perímpito da região oeste da cidade interligando a Jaiara, o Tamaraty, os bairros ali com vizinhos até a Fabril porém o prefeito nesse primeiro momento está estabelecendo o anel viário de Miranápolis a Fabril e nessa primeira etapa o assolto entre Miranápolis e o bairro Dom Filipe certamente o que é benefício a gente comemora esperamos que as obras aconteçam que esse texto seja realmente concluído e depois estendido até a Vila Fabril e mais, esperamos que em breve possamos de fato interligar entre os bairros que aí sim teremos um benefício muito maior para toda a região norte a Vila Fabril